Você já chegou a trabalhar com vendas diretas no ano passado? Já, eu fiz marketing multinível. Como é que foi isso? Como é que você acredita que essa experiência impactou na sua experiência profissional? Quando eu estava na escola era assim, pensa uma pessoa tímida. E eu tinha muita dificuldade em falar com qualquer ser humano. Não dá pra imaginar. Eu achava aliens. Aliens, assim, via no meu mundo e são outros seres humanos. São pessoas extremamente inalcançáveis, sabe? Falar com o sexo oposto, então, meu Deus do céu, era um parto. Então, vendas pra mim foi algo que me tirou muito da zona de conforto. Porque eu sabia que eu queria... Quando eu comecei no marketing multinível, isso foi antes de eu ter começado jovens, né? Antes de eu ter começado até empresa júnior. Eu sabia que eu queria ganhar dinheiro. Isso que foi o meu primeiro driver, né? Eu quero enriquecer. Pra poder atingir liberdade financeira por aumentos de investimentos. E aí, eu comecei. Aí, nas primeiras vendas que eu comecei a fazer, eu fiquei mal. Mas mal. Porque tu leva um não na cara. Tu fica, tipo, broxado pro resto do dia. É não. Tente ser antifrágil. Exato, cara. Você já começou a desenvolver essa mentalidade antifrágil desde essa época? Ou você acredita que foi depois? Não, cara. Minha família, assim... Como eu falei, meu pai era engenheiro da CEDAR. E pra ele, a forma mais pertinente de enriquecer era ganhar na loteria. Jogava na loteria toda semana. Não achava que ia ser por meio do trabalho. Minha mãe era funcionária pública. Se aposentou no passado. Trabalho era sustento. Era sustento, cara. E motivo de reclamação. Pra meu pai e minha mãe chegavam em casa reclamando do trabalho. O trabalho era pra pagar as contas. Não era pra curtir. Não era uma coisa prazerosa, entendeu? Então, não existia nenhuma possibilidade de... Porra, tu faz alguma coisa pra enriquecer. Pra eles, enriquecer era coisa de sortudo. Gente que deu sorte. Deve eu nascer com essa mentalidade. Então, antifragilidade era algum conceito completamente alien pra minha família. O que eu tive sorte de acontecer é... Quando eu entrei na empresa Júnior, teve um cara que foi lá palestrar. Que mudou a minha vida. Era um empreendedor. Foi a primeira vez que eu vi um empreendedor na minha frente. Chama Gustavo Ziller. Ele lá de BH, inclusive. E isso foi em 2017. E ele começou a falar sobre como as coisas que ele mais... As coisas que ele fez que mais resultaram em positivo. Em coisas positivas pra ele. Foi por meio dos riscos que ele tomou. Então, ele contou da história dele. Como ele queria sempre ter um canal escalando montanha. Um programa escalando montanha. E ele não conhecia ninguém da área. Ninguém. Ele tipo um cara que tinha começado há pouco e tal. E aí, ele decidiu que ia fazer um programa. Mesmo não tendo patrocínio nenhum. Ele que ia bancar. E aí, ele contratou um filmemaker. Levou pro outro lado do mundo. Subiu uma montanha lá. E aí, ele começou a filmar como se ele já tivesse fechado o programa. E aí, galera. Tamo aqui agora na base. Vamos começar a jornada. E aí, com toda a jornada, ele foi fazendo ali. Com o dinheiro dele, cara. Subsidiando o filmemaker. Contratou o maluco pra pilotar drone e tal. E aí, depois ele entrou lá no canal. No site do Canal Off. Tá ligado aqueles e-mails de contato? Que tem qualquer site aqui. Qualquer um pode ver. Ele pegou aquele e-mail lá. Mandou o programa dele. Que ele tinha feito. Mandou completo? Mandou. Não, mandou tudo editado. Pronto. Cara, deixou bonitinho lá. Falei, olha só. Fiz isso daqui. Queria saber o que vocês acham. Aí, Canal Off voltou. Pra falar com ele. Falei, Ziller. Você foi o cara que a gente viu que mais... Cara, como é que você conseguiu fazer um programa escalando montanha? Que coisa tediosa. Ficou do caralho. Olha. E aí, fechou. Ele tem um programa hoje no Canal Off. Chama Sete Cumis, né? Olha esse, cara. Caraca. Esse tinha visão. Aí, virou uma chave pra mim. Eu falei, cara, não é reclamando que eu vou conseguir as paradas. É fazendo. Depois, se não der certo... Pensa assim. Pra ele, a mensagem que ele quis passar... O que seria o pior que teria acontecido caso tivesse dado errado? E ele não tivesse tido o retorno. Ele ia ter feito uma coisa que ele ama. Que ele se amarrava em escalar montanha. Ele teria tido uma puta experiência. E ele não teria tido aquele pensamento de... E se? E se eu tivesse ido atrás? Porque o arrependimento de você deixar de fazer as coisas que você quer... É o que te atormenta durante a vida. De você sempre deixar pra depois. E o depois chegar e você ver que você tá velho demais. Que você tem responsabilidade demais. Que você não tem mais tempo. Que você não tem mais posição. Porque aí sim que... Porra, aí o jogo fica muito diferente, entendeu? Aí eu vi aquilo e falei... Porra, eu sou jovem. Eu tenho saúde. Eu posso não ter dinheiro. Mas eu tenho disposição. E tenho... Porra, eu tenho vontade de fazer isso daqui. Não tô nem aí se eu sou tímido. Eu vou ficar batendo na porta de todo mundo ali que é... Do meu condomínio pra vender. Moleque, entrava em salão de beleza, cara. Chegava do lado da mulherada lá com perfume, né? Só que na minha mochila eu não parecia vendedor. Foi um moleque. Sentava ali do lado dela na fila de espera. Falei, pô, que perfume gostoso. Eu sei o que você tá usando. Qual que é? Aí eu falava, ah, tal. Não conhecia, mas eu falava... Nossa, esse é muito bom mesmo. Mas tem um que eu gosto. Eu comecei a usar aqui também. Que é o outro. É o tal. Você conhece? Eu falo, não, não conheço. Nossa, por sinal eu tô com tipo três aqui. Porque eu comprei. Mas aí tipo a pessoa que eu ia dar acabou não gostando muito. Você quer? Eu posso te vender preço de custo. E aí a pessoa olhava e falava, ah, nossa, quero. Aí eu vendi muito perfume assim. E aí chegou um momento, tipo, a galera do salão de beleza começou a ver. Ah, pô, você é moleque dos perfumes. Não, deixa aí que a gente vende pra você. E aí os caras começaram a vender pra mim perfume no salão de beleza deles, entendeu? Então, aí levar pra faculdade, vendia lá também. Bati na porta de todo apartamento lá do meu condomínio. Que tinha umas cento e poucas pessoas. Ah, fui quebrando a cara. Fui levando não, mas fui aprendendo, entendeu? Então, isso daí foi a primeira experiência que fez eu me abrir a deixar a timidez de lado e realmente começar a fazer alguma coisa que pudesse impactar diretamente na minha vida. E eu comecei a ver, porra, quem controla a minha vida sou eu. Não vai ser o governo, não vai ser a economia, não vai ser Bolsonaro, Lula. Não vai ser nada que vai fazer com que eu queira conseguir as coisas que eu quero na vida. Vai ser eu fazendo isso daqui, independentemente das circunstâncias. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Pra crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido pra faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo pra transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Próximo.